Em O Poder do Hábito, o autor premiado nos leva ao emocionante limite das descobertas científicas que explicam porque os hábitos existem e como eles podem ser mudados. Ao destilar grandes quantidades de informações e narrativas envolventes, Duhay que traz à luz a compreensão totalmente nova da natureza humana e do seu papel de transformação. Ao longo do caminho aprendemos por que algumas pessoas e empresas lutam para mudar, apesar de anos de tentativa enquanto outros se refazem da noite para o dia. Descobrimos a neurociência por trás de como os hábitos funcionam e precisamente em que partes do cérebro eles se desenvolvem e exidem. Descobrimos também como os hábitos corretos foram cruciais para o sucesso de uma empresa. Na sua essência o poder do hábito contém um argumento estimulante porque ele traz a chave para que você faça exercícios regularmente, para que você perca peso, para que você crie filhos excepcionais, para que você se torne mais produtivo, para que você construa empresas e movimentos sociais revolucionários e alcance o sucesso. E isso reside na compreensão de como funcionam seus hábitos. Ao aproveitar essa nova ciência podemos transformar os nossos negócios, as nossas comunidades e as nossas vidas. E as peças principais desse livro são como os desejos criam e fortalecem novos hábitos, como aplicar a regra de ouro da mudança de hábitos, porque o cérebro pode transformar rotinas em hábitos. O que são hábitos fundamentais e a importância deles na criação de uma nova rotina? Nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidamente. Uma vida extraordinária então depende de hábitos extraordinários. Quando surge um hábito o cérebro deixa de participar plenamente da tomada de decisões. Ele para de trabalhar tanto ou desvia o foco para outras tarefas. Portanto, a menos que você lute deliberadamente contra um hábito, a menos que você encontre novas rotinas, o padrão vai se desenvolver automaticamente. Força de vontade não é apenas uma habilidade, é um músculo, como os músculos do braço ou das pernas. E fica cansado à medida que trabalha mais. Então sobra menos energia para as outras coisas. É assim que a força de vontade se torna um hábito. Escolhendo um determinado comportamento com antecedência e depois seguindo essa rotina quando chega a um ponto de inflexão. E as grandes ideias são como surgem os hábitos. O ciclo do hábito. Sugestão mais rotina mais recompensa. Encontre uma sugestão e defina as recompensas. A regra de ouro da mudança de hábito. Você tem que acreditar que a mudança é possível. Aproveite os hábitos fundamentais. Fazendo os hábitos fundamentais funcionarem. Os hábitos podem mudar. Quando você acordou essa manhã, o que você fez primeiro? Você entrou no chuveiro? Chegou seu celular para ver as mensagens? Ou pegou algo para comer no balcão da cozinha? Você escovou os dentes antes ou depois de se secar com a toalha? Qual caminho você dirigiu para o trabalho? Ao chegar em casa você calçou o tênis e saiu para correr? Ou se serviu de uma bebida e sentou e jantou em frente à TV? Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, é apenas uma massa de hábitos. A maioria das escolhas que fazemos todos os dias podem parecer o produto de uma tomada de decisão bem ponderada. Mas elas não é, são apenas hábitos. E embora cada hábito significa relativamente um pouco por si só, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, se poupamos ou gastamos, a frequência com que nos exercitamos e a forma como organizamos os nossos pensamentos e rotinas de trabalho, tem enormes impactos na nossa saúde, na nossa produtividade, nas nossas finanças, na segurança e principalmente na nossa felicidade. 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não são decisões reais, mas sim hábitos. James, como outros autores, desde Aristóteles até Oprah Winfrey, passou grande parte de sua vida tentando entender por que existem hábitos. Mas só nas últimas décadas é que os cientistas e os profissionais de marketing começaram realmente a compreender como funcionam os hábitos. E o mais importante, como podemos mudar esses hábitos? Os hábitos, por definição, são escolhas que todos nós fazemos de uma forma deliberada, em algum momento. E depois, paramos de pensar, mas continuamos a fazer, muitas vezes, todos os dias. A certa altura, todos nós decidimos conscientemente quando comer e em que nos concentrar quando chegamos ao escritório, com que frequência tomaríamos uma bebida, ou quando iríamos fazer um exercício físico. Mas então, paramos de fazer escolha e o comportamento se torna automático. É uma consequência natural da nossa própria neurologia. E ao compreender como isso acontece, você pode reconstruir esses padrões da maneira que desejar. Então, você está pronto para aprender como fazer isso acontecer? Vamos começar com a nossa primeira grande ideia. Como emergem os hábitos? Os hábitos, segundo os cientistas, surgem porque o cérebro está constantemente à procura de formas de poupar esforço. Se deixarmos ele por conta própria, o cérebro tentará transformar qualquer rotina em um hábito. Porque simplesmente os hábitos permitem que nossa mente desacelere com mais frequência. Esse instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente requer menos esforço, o que torna a cabeça menor, o que facilita o parto e, portanto, causa menos mortes nos bebês e mães. Um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos. Como caminhar e escolher o que comer, para que possamos dedicar energia mental à investigação de criar ferramentas ou sistemas de irrigação e, eventualmente, aviões e videogames. No livro, o autor descreve uma série de experimentos realizados por pesquisadores do MIT sobre a ciência de formação de hábitos. E os pesquisadores estavam realizando esses experimentos em grupos de ratos, jogando esses ratos em labirinto e fazendo com que eles farejassem um pedaço de chocolate colocado no final do labirinto. Eles simplesmente queriam monitorar a atividade cerebral dos ratos enquanto eles se moviam pelo labirinto. Eles inseriram microsensores super minúsculos em seus cérebros. Isso ajudou os pesquisadores a determinar quais partes do cérebro se iluminariam quando os ratos corressem pelo labirinto. E o que ajudaria a entender como o cérebro forma hábitos. E a princípio, parecia que os ratos não estavam fazendo nada de interessante. Eles começaram no início do labirinto, farejavam, arranhavam um pouco as paredes e paravam de uma forma aleatória de vez em quando, antes de avançarem pelo labirinto novamente. Mas então os pesquisadores notaram algo grande. Cada vez que os ratos se moviam de uma ponta a outra do labirinto, eles farejavam um pouco menos, arranhavam um pouco menos as paredes e paravam um pouco menos. Movendo-se cada vez mais rápido a cada corrida. Depois dos experimentos, eles aprenderam que a atividade mental dos ratos diminuíam a cada navegação bem sucedida pelo labirinto. À medida que a rota se tornava cada vez mais automática, os ratos pensavam menos em como passar pelo labirinto. Não era necessário cheirar, arranhar e fazer pausas. Agora, eles poderiam acelerar do início ao fim sem pensar em nada. Em outras palavras, eles adquiriram um hábito. O seu cérebro funciona da mesma maneira. Esse processo é chamado de cooking e desempenha um papel fundamental na forma como os hábitos se formam. Como um shooting, o cérebro converte uma sequência de ações, como escovar os dentes, amarrar os sapatos ou dar ré no carro até a garagem. Isso tudo é uma rotina automática. E os hábitos sugerem porque nossos cérebros estão sempre à busca de maneiras eficientes, de economizar esforço. O loop do hábito, a sugestão mais rotina, mais recompensa. Esse processo dentro do nosso cérebro é um ciclo de três etapas. Primeiro, há uma deixa, um gatilho que diz ao seu cérebro para entrar em modo automático e qual hábito ele deve usar. Depois, há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a descobrir se vale a pena lembrar desse ciclo específico no futuro. Se você deseja criar novos hábitos de qualquer tipo, tenha em mente a seguinte fórmula, sugestão mais rotina mais recompensa, que é igual a hábito. E os novos hábitos dependem desse ciclo de três etapas. Primeiro, a deixa, um gatilho para o seu cérebro que indica qual hábito usar. Segundo, a rotina, como o hábito influencia o que faz, pensa ou sente. E o terceiro, a recompensa, que nos ajuda a determinar o quão valioso é o hábito e se vale a pena lembrar dele ou não. Encontre uma sugestão, mas defina as recompensas. Se você quiser começar a correr todas as manhãs, é essencial que você escolha uma dica simples. Como por exemplo, amarrar o tênis antes do café da manhã ou deixar a roupa de corrida ao lado da cama. É uma recompensa clara, como um presente ao meio-dia, uma sensação de realização ao realizar suas corridas ou da endorfina que você obtém em uma corrida. Mas inúmeros estudos mostraram que uma deixa e uma recompensa por si só não são suficientes para que um novo hábito dure. Somente quando seu cérebro começa a esperar a recompensa, ansiado pelas endorfinas ou pela sensação de realização, que você amarrará de uma forma automática o tênis de corrida todas as manhãs. Além de desencadear uma rotina, também deve desencadear um desejo pela recompensa que está por vir. E a chave para criar esses hábitos baseia numa fórmula simples que qualquer um de nós pode adotar. Digamos que você pode criar o hábito de malhar logo cedo, todas as manhãs. Você começa escolhendo uma deixa, como deixar seu tênis de ginástica perto da porta. Aí você escolhe uma recompensa clara, como algo que você vai fazer depois do treino. Finalmente, você se permite desejar antecipar essa recompensa, que vai determinar o quanto de esforço você vai dedicar na academia. A simples adição de um desejo pode ser o que faz a diferença entre você se levantar e ir para a academia, ou simplesmente abertar o botão de soneca do telefone e continuar a dormir. Os desejos impulsionam os hábitos, e descobrir o que desperta seus desejos é o que pode tornar mais fácil criar um hábito para você. Uma regra de ouro de mudança de hábito, que estudo após estudo mostrou estar entre as ferramentas mais poderosas para criar mudança. O autor reconheceu que nunca se pode extinguir de uma forma verdadeira os maus hábitos. Em vez disso, para mudar um hábito, você deve manter a velha deixa e entregar a antiga recompensa. Mas também inserir uma nova rotina. E essa é a regra. Se você usar a mesma deixa e oferecer a mesma recompensa, você vai poder mudar a rotina e o hábito. Quase que qualquer comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa permanecerem as mesmas. Como sabemos agora, os hábitos se baseiam num ciclo de três passos. A deixa, a rotina e a recompensa. Mas o autor se concentra apenas em um desses passos. Ele sabia que era difícil convencer alguém a fazer algo diferente, a adotar um novo comportamento. Se já houvesse algo familiar no início e no fim das coisas. O que leva a gente de volta à regra. Se você usar a mesma deixa e oferecer a mesma recompensa, você pode mudar a rotina e também o hábito. Todos os comportamentos podem ser transformados se a deixa e a recompensa permanecerem as mesmas. Mas existe outra peça desse quebra-cabeça que precisamos resolver quando se trata de aplicar a regra de ouro. Para simplesmente criar mudanças duradouras. Você precisa acreditar que a mudança é possível. Infelizmente não existe um conjunto específico de etapas que garante que funcione para todas as pessoas. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado. Em vez disso, ele deve ser substituído. E sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábitos é aplicada. Se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa, uma nova rota poderá ser inserida. Mas isso em si não é suficiente para o nosso cérebro. Para que um hábito permaneça mudado, as pessoas devem acreditar que a mudança é possível. E na maioria das vezes, essa crença só surge com a ajuda de um grupo. Com várias pessoas tentando mudar esse hábito. Uma das razões pelas quais os alcoólicos anônimos têm tido tanto sucesso ao longo dos anos é porque eles exploram o poder de uma comunidade, reúne grupos de pessoas que superam o mesmo problema e depois usa esse interesse comum como trampolim para se apoiarem, se apoiarem uns dos outros e responsabilizar de uma forma mútua todas as coisas, todas as conquistas. Na verdade, uma etapa final do famoso processo de duas etapas do AA ou dos alcoólicos anônimos consiste em retribuir, orientar ou apoiar um membro novo com dificuldades. A ajuda de um grupo pode ser vital quando tentemos fazer uma mudança positiva na nossa vida e não importa se é um grupo de dois, como costuma acontecer quando encontramos um colega de academia para treinar ou se é um grupo de pessoas que se reúne todas as semanas para discutir ideias e negócios. Independente do que estamos tentando fazer na vida, podemos fortalecer o nosso poder de crença procurando um grupo com interesses semelhantes. Olhando dessa forma, de qual grupo você poderia participar? Alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos à medida que avançam pela organização. Em outras palavras, alguns hábitos são mais importantes do que outros. Na reconstrução dos negócios e na sua própria vida, esses são os hábitos fundamentais e podem influenciar a forma como as pessoas trabalham e também se divertem, vivem, gastam, se comunicam. Os hábitos fundamentais iniciam um processo que com o tempo vão transformar todas as coisas. À medida que as pessoas se fortalecem, os seus músculos de força de vontade em uma determinada parte de sua vida, seja praticando exercícios, seja ganhando mais dinheiro, essa força transborda para que continue trabalhando mais naquilo. Uma vez que a força de vontade se torna mais forte e ela acaba mudando toda a sua vida. Na grande ideia interior discutimos hábitos fundamentais e no insight que isso traz para a nossa vida. É claro que você deve ir à frente e escolher sua preferência. Pense no hábito fundamental em que você decidiu se concentrar. A única coisa que você vai fazer é simplesmente o que vai dar impulso na sua vida, o que vai trazer coisas positivas para a sua vida ou para o seu trabalho. Em seguida você deve anotar o que serve para você. Centenas de hábitos influenciam nossos dias. Eles orientam a forma como nos vestimos de manhã, falamos com nossos filhos e também como adormecemos à noite. Eles impactam o que devemos comer no almoço, como fazemos negócios e se fazemos exercício ou tomamos uma cerveja depois do trabalho. Cada um deles tem uma sugestão diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são complexos, recorrendo aos nossos próprios gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis para a gente mesmo. Mas todo hábito, não importa a sua complexidade, é maleável. Os alcoólatras mais viciados podem ficar sóbrios. As empresas mais desfuncionais podem se transformar. Alguém que abandonou os estudos podem se tornar um grande gestor de sucesso. Porém, para modificar um hábito, você deve decidir mudá-lo. Você deve aceitar de uma forma consciente o ar do trabalho de identificar os sinais. Também as recompensas que orientam as rotinas dos hábitos e encontrar alternativas para isso. Os hábitos são maleáveis. Eles podem ser alterados e modificados. Mas cabe a você decidir fazer essa mudança. Isso significa trabalhar duro para identificar os sinais e recompensas que vão te impulsionar as rotinas por trás dos seus hábitos. E então encontrar alternativas para ajudar você a fazer essa mudança. Mas o ponto principal é este. A mudança é possível e está tudo sob seu controle consciente. Para escolher se deseja envolver em hábitos que te ajudem a fazer as novas mudanças que merece e deseja na sua própria vida. Vamos encerrar este vídeo com uma última citação crucial para nos ajudar a trazer as grandes ideias para casa. Depois de compreender que os hábitos podem mudar, você terá a liberdade e a responsabilidade de fazê-los. Depois que você aprender que os hábitos podem ser reconstruídos, o poder do hábito se torna mais fácil de compreender. E a única opção que resta é simplesmente trabalhar. Muito obrigado por assistir este vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Amém.